Salve meus novos, sejam bem vindos a mais um vídeo, missão 7 do Ace Combat Eu acho que o nome da missão é Primeiro Contato, First Contact Essa missão parece ser muito interessante, porque ela vai ser numa área muito difícil de voo Uma área muito estreita para manobrar a aeronave Os alvos vão estar num lugar muito difícil Então, demanda uma certa habilidade fora do comum Além da ação do tempo também, porque aquela área ali é uma área muito... Tem um clima muito instável Então é uma missão super interessante Super interessante essa missão Eu acho que a gente vai ter uma surpresa no final também A gente vai ter um visitante inesperado também, eu acredito Você sabe, eu recebi um medal para minha ingenuidade em encontrar um uso para suas condições Mas só lembre-se, se você desobede as ordens, tem um lugar especial para você O seu direito de conflito foi forfeita no momento que você escolhe para romper a lei Ok, então, faça-se para você Isso é útil Um esquadrão de aeronave do Oceano está entrando no território Erujian para reconhecer Por causa de certos fatores, a sua rota de volta foi mudada A nova rota de volta vai ser através do Yinshi Valley Uma área escenica e roca de fogo Os equipamentos de radar e as armas de aeronavem Há no lado da montanha Põem uma grande perda Sua missão é destruir eles E tirar os nossos caras em uma peça Mesmo se coloca suas próprias vidas em perda E é importante lembrar Eles vão enviar interceptores se você está detectado Então você vai precisar escolher algo útil em uma peça de fogo O weather não vai estar no seu lado Mas você está fazendo isso, se você gostar ou não Sabe se preocupar com a rota de volta do Esquadrão Não sua própria Sua missão é levar eles de seguro O que eu acho que é o perfeito punição para seus crimes É isso aí Essa missão aqui é super interessante E muito perigosa É uma área muito perigosa Para ver se tudo é mole O vento te empurra para quem acha Que já era Caixão e vela preta Vou dar continuidade aí E também vai ter o Esquadrão Cyclops É o Esquadrão aliado de Ocea Nosso aliado Aqui é um Esquadrão de verdadeiros as De pilotos muito bons A gente é só uma unidade penal A gente é um bando de condenado Trabalhando para os caras E dane-se se a gente morrer Os caras não Os caras são um Esquadrão de elite mesmo E vão estar auxiliando a gente nessa missão E vai ter o mesmo tempo E vai ter o mesmo tempo Transcrição e Legendas por Quintal 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL The trucks have jumped on the recon team. Our friends aren't equipped for air to air. They need our cover. All four 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 aircraft, get them out of there. Not even one is to go down. Destroy the UAVs. É impossível! Eu não vou fazer nada. Eu vou ajudar com os assos. Como eu disse em casa, há um limite entre o bravore e o stability. Obrigado, eu sou. Ok, pode começar. Agora vamos para o restante seis de lá. Alguém flew into the Thunderclouds! Espirit-15 está rompendo os Thunderclouds. Boa trabalho para um maluco. Great! Great! Para o suficiente, os tentam solução. Vê o primeiro, vai para o menos. Strider-4, atendendo os seus títulos. Vamos corrompendo o seu sistema. Vamos para o botão do seu plano. Podemos entre os amados e os ATVs. Eu não tenho tempo para os chamados. Suádo, os caros estão indo até o número do seu lado. Mivei do seu lado. Cyclops-4, evasalmente os atos, missile! Evading incoming missile. A CIDADE NO BRASIL Obrigado para os braços. Você vai fazer isso se você não fornecer. Você vai ser set. Eles estão actinando fãs. Vox 3. Embedido, as a lock. Strider-3, missile no ar! Evade! Missile, não vai atirar você! Fazer flanqueou. O que é que é? Vox 3, veja sua ação! Vizement 4-4-4-Suport game coming. Sorry, but I'm using this chance to break off. Jaeger, look after the survivors. Roger. Vamos lá. Fazer flanqueou. Missile in the air! Evade! Vendor flanqueou. get gente agora, você vai governar as caixas. Ok. Ciclops 3, veja o 6. Ciclops 9, veja o hito. Ciclops 2, veja o 6. Trigger, hostil atrás de você. We're on the C-shorting. Quit whining and finish them off. U.A.V. splashed. Ciclops 3, freight! Missile inbound! Missed target. Spare 15, launching missile. Enemy in gun range. Ciclops 3 has taken fire. We're not going to last much longer unless you support us properly. We got you. Ciclops 3 has broken up. Preview a dog, it's just me and more to go. Spare 15, you're the only one earning any redemption today. Make sure the rest of them stay alive. Kill every devil in three sand lines, go free after that. You're in no position to call someone a devil, Count. Don't make me laugh. Ciclops 2, look behind you. We're over to the left. Now, we're going to need some information. Ciclops 2, hostile on your rear! We're not letting a damn robot shut me down. Someone hurry up and rescue our hapless regulars. Spare 15, target destroyed. Ciclops 2 has broken up. All my guys managed to escape. You've got big gratitude for you. Ciclops 1, check your scent. So I just got to look at the support. Just one fighter. Ciclops 1 is breaking off. He could have worked it off any time if he was by himself. Spare 15, all UAVs in the vicinity confirmed destroyed. Nice teamwork. Thanks. Who is that? Tell him I'm grateful. Copy that, Ciclops 1. Spare squadron, mission is complete. Return to base. Wait a minute. Hold it. No, give me a break. You have more chores for us? Spare 8, champ. Bogey approaching fast from the rear. All available units, support spare 8. I don't need any support. This is all mine. Damn it. He's glued to my tail. Still not firing. I ain't afraid of it. Spare 8, no dogfighting. Negative. I'm not letting this slide. Woo-hoo! You could have done that sooner. The one to understand the enemy. Shut down, champ. Get his train with him. Spare 10 lost. Another one. One recon aircraft lost. It's with this guy. That's an SU-30. All spare squadron aircraft provide support for Cyclops and Strider. Keep the bandit off of them. Negative. That's not possible. Get in there with that monster spare 15. We're going to lose more friendlies. I just sent back the damaged craft. We only need guys to take up the rear. Look at it. Trigger's taking the beast head-on. You two deal with support. So this is when tabloid vows out. Shit. Roger that. Will do. Sol 2, Sol 3. They've got two spare guards. The better one's mine. Got the napkin. Don't copy that. Someone, please respond. What's your status? My status? Well, I'm still excited. Go get him. You see that car? He's flying. It's Mr. X for shooting. A pilot of the experimental squadron's X-plane. Bandits in the clouds. Chase him down. You've got this. Weisman, we don't want to mess with this guy. It's cool by the way he flies. Way out of my league. It's perfect exactly what they want. It's difficult for me to survive. Jaeger, if it comes down to a black as a sheriff, just get my guys out of here. Understood. I'm hit. So what do I do to assist? I'll give you a chance. I'll provide you. You're telling me there's only two craft taken out, the orange guy? I need to know. No. Just one's taking them on. No, wait. I wouldn't last a minute. Do not engage. If he gets close, just run. Copy that. Who's going to do that anyway? I'm going to do that. I'm going to do that. Is he down? Well, we managed to take you in a non-critical area. I'll teach you how to do that. I'll be in back. There we go. Follow... Do something or the entire Recon squadrant could go down. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?